Atenção você, e nós vamos ver novamente agora, agora mais uma parte, mais um trecho da entrevista exclusiva que a Jaqueline Mendonça fez com a mãe das crianças assassinadas em Bonópolis. É a primeira vez que essa mulher que está extremamente abalada, ela falou com a equipe de TV. Roda um trechinho pra gente, por favor. Você conhecia ele? Ele ia muito na porta da sua casa? Uns quatro, cinco vezes ele já foi. Você tinha medo dele? Em momento algum, só botava ele pra ir embora. Pra quem não tá acompanhando a história, eles têm um amigo em comum. E sempre que esse amigo ia embora com o Reginaldo José Barbosa, de 37 anos, eles iam embora. Passava um pouquinho, o Reginaldo voltava e queria ter um relacionamento com você. E você nunca aceitou? Nunca, sempre botava ele pra ir embora, vazar. E era toda vez que ele via o Tézinho, ele passava lá na porta de casa. O Tézinho entrava dentro da cidade, mas ele, quando se espantava aqui no Reginaldo, voltava com a cara cheia de droga, de bebida. E ficava me oferecendo dinheiro, ficava me oferecendo droga pra eu ficar com ele. Eu não aceitava, botava ele pra ir embora. Nunca aceitei. Você imaginou que ele poderia fazer alguma coisa parecida? Não. Nunca passou pela minha cabeça. E às vezes a pessoa fala assim, ah, mas as crianças estavam sozinhas. Nós estamos num município muito pequeno, muito pacato. Eu sou do interior de Goiás, eu sei como funciona. As pessoas dormem com a janela aberta, com a porta aberta, porque confia nos vizinhos. Os vizinhos observam, os vizinhos olham. Tanto que os vizinhos viram, né, quando esse homem saiu da casa com um saco plástico. A gente não entra em detalhes, mas assim, vocês podem imaginar que a situação foi muito cruel. Muito cruel. E é isso que dói mais na mãezinha, né? Carregou minha filha dentro de um saco, parecendo um cachorro. Fez o que fez com ela, abusou dela lá em meio do mato. Eu vi que você estava vendo os vídeos deles, né? É o que te conforta neste momento? Às vezes sim, às vezes não, porque eu queria dizer que eu não queria estar olhando o pessoal no celular.